De volta com o seu RCN Sports, o diretor me corrigiu aqui, é Bang Jump, tá? Então você vai concorrer a entrada, tanto lá do lendário Burger, pra você comer hambúrguer na faixa, quanto também pra concorrer aí o salto do Bang Jump. Pode abrir na 3 agora, diretor? Abre na 3, estou recebendo aqui meus ilustres, meu amigo Jefferson e essa lenda da corrida de rua. Messias, tá preparado? Eu vou te desafiar, meu amigo. Com o joelho estourado, canelite, e vou te desafiar. Topo ou não? Topo, tem certeza que você vai estar de parada. É louco, rapaz, não faço essa besteira nada. Por que que eu estou recebendo esses dois ilustres aqui no RCN Sports? Porque dia 23, tá aí a corrida lendária. Pode deixar? Isso, diretor, muito obrigado. A corrida lendária. E o Messias Carneiro Dias é o homenageado desta prova. Jefferson, já começo contigo, meu irmão. Dia 23, então 7 horas da manhã tem essa corrida. Onde é que eu faço a inscrição? Isso aí. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos os telespectadores da RCN Sports. Vai acontecer no dia 23, as inscrições já estão abertas, inscrições limitadas. Então, quem tiver interesse em fazer a inscrição, ou talvez até patrocinar o nosso evento, pode entrar em contato lá no DDD 67, 8183-6988. Então, DDD 67, 8183-6988. Pode falar conosco, nós daremos todas as orientações para o pessoal participar desta homenagem ao Messias. Ô Jefferson, e o percurso? Onde que vai ser a largada? A largada vai ser da casa do Messias mesmo, já para começar essa homenagem desde a casa dele. Para quem não conhece onde o Messias mora ali na chaca no final da Yamaguchi. Mas quem fizer a inscrição, nós vamos mandar a localização tudo certinho pelo WhatsApp. Vai ficar tudo alinhadinho para todo mundo participar com tranquilidade. Como é que está o percurso ali? Pontos de hidratação, camiseta, número de peito, tudo certo? Isso, nós vamos ter dois percursos, na verdade duas distâncias, 5 quilômetros e 10 quilômetros. Então, a galera quiser desafiar nos 5 quilômetros, pode ir nos 5 quilômetros ou a galera dos 10 também. Quem achar que não consegue nenhum dos dois, pode ir na caminhada nos 5 quilômetros. Então, convidar todo o pessoal a participar, que todo mundo é capaz de fazer essas distâncias aí. Caramba, que bacana. Agora, Gerson, conta para mim, de onde que sai essa ideia de homenagear esse fera aqui de Três Lagoas? Junto com o professor Emerson Tozão, nós tivemos a iniciativa de fazer esse projeto, denominado Corrida Lendária, onde o objetivo é homenagear uma figura, uma personalidade da corrida de rua ou do atletismo de Três Lagoas. E nós tivemos a possibilidade e a honra e a gratidão de homenagear em vida, que é esse senhor de 71 anos que incentivou tantas pessoas a correr nesse Brasil, né? Inclusive, eu, né, sobrinho dele, comecei a correr graças ao intermédio dele. E várias outras pessoas. Então, a forma de gratidão homenagear, começando dele e, posteriormente, de outras personalidades do esporte aí de Três Lagoas. O Messias, esperava essa homenagem em forma de corrida, Messias? Ah, é gratificante. Eu fico até emocionado de falar, Israel, porque... Isso é uma homenagem que esses dois meninos... Para mim, eu falo eles de menino, porque são jovens. O Jefferson, que é o diretor da escola Hamstead, e o Tozão, que é um professor também, são dentro da educação. E eu fico muito homenageado, porque o esporte, educação e saúde, os três andam junto. Então, isso, para mim, é uma grande honra. Agora, o pessoal está de casa, está olhando você aí, com a camisetinha regato, short, tênis de corredor. E teve que estar se perguntando, será que ele corre? Quem conhece o Messias sabe. Ele trouxe aqui um monte de medalha de provas do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, o Circuito Caixa, está com o troféu ali. Infelizmente, não conseguiu colocar aqui. Messias, o seu tempo nos cinco quilômetros? Meu tempo nos cinco quilômetros, agora que eu estou com 71 anos, eu vou falar, normal, 20 minutos. 20 minutos, porque já fiz com medo. Eu vou falar uma coisa, você tem, acho que vai para sete anos, que eu acompanho a galera da corrida de rua, a galera do trail, do mountain bike, toda vez que a gente vai perguntar para os caras, fala o seu tempo, não, mas eu estou sem treino, eu não sei o quê. Aí o cara vem aqui, fala que faz em 20. Aí eu faço um desafio para você, vai lá, domingo, e para tu ver o tempo do carro de 71 anos, vai baixar esses 20 minutos, de 10 quilômetros. 10 quilômetros na faixa de 40 minutos. Aí a brincadeira começa a ficar divertida. Você já imaginou, meu amigo, fazer uma prova de 10K? Isso mesmo, 10 quilômetros. O cidadão aqui me faz em quantos? 40 minutos. 40 minutos. Rapaz do céu, é como diria a minha vovózinha, é sebo nas canelas, não é não? É, bem puxado para 71. 5, 10, quantos outros percursos você já participou? Participei dos 21, que é a minha maratona. Minha maratona. A maratona, que é aos 42, 195 metros. Aonde? Participei em Brasília, em Douradas. Já participei. De Douradas é a maratona do fogo, não é? Maratona do fogo. Fortaleza, a gente já lê. Fortaleza é 10 quilômetros. A Pampulha, em Minas Gerais. 18. 18. A meia maratona do Rio. E a São Silvestre, que é 15, mas é a mais famosa do Brasil. Que o corredor, todo corredor tem um sonho, é correr a São Silvestre. Tem que fazer. Inclusive, quero mandar um abraço para a Paula Fernandes, que não é a cantora. Ela é de Campo Grande. Ela me convidou para fazer a São Silvestre de 2022. Eu disse para ela que eu não curto muito, porque é um batalhão de gente ali. Só nós, amadores, amadores. Para largar, leva quase 20 minutos para começar a correr, que fica caminhando tanta gente. Mas ela convidou e a gente vai participar. O seu tempo na maratona. Meu tempo na maratona, eu já fiz com 3 horas e 20 minutos. Bom, ótimo, excelente. A última foi em Brasília, que foi a mais pesada, foi 3 horas e 30 minutos, porque Brasília é... Excelente, 42 quilômetros, mais de 195 metros ainda, nesse tempo está excelente. Agora, nos 71 anos, 2022, está se preparando para qual prova? Eu estou preparado para qualquer prova. Mas, olha, é quanto vai ser 21, é 10, 5, 21 e é maratona, porque a gente treina... Mas já tem uma prova já específica que você falou, não, esse ano eu quero fazer essa prova, eu quero melhorar o tempo, eu quero participar ou não? Não, ainda não tenho em mente ainda, mas como eu falei, esse ano que vem eu quero correr a São Silvestre, porque eu não podia ir esse ano, não fiz a inscrição, não fui, mas eu quero ir mais um a São Silvestre, para poder guardar na minha agenda o kit que eu pego da São Silvestre. É isso aí. Mas as corridas que eu tiver daqui, até enquanto eu tiver saúde... Mas moço, está vendendo saúde. Se Deus quiser, eu vou participar de todas. Que conversa é essa, rapazinho, que eu tiver? Está vendendo saúde aí, meses e meses no nosso tempo. É curto, igual a corrida de cinco, é rapidão assim, a gente tem que falar. Jefferson, nessa câmera, para a gente fechar o convite, fala para a galera aí, chama o povo para correr. Beleza, convidar todo mundo que faz a corrida, que quer começar também, pessoal do grupo Runner Pro Saúde, Caveira da Cascalheira, Longão, Aventureira da Cascalheira, Menina Rã, Sub-4 Rã, enfim, todo mundo, toda a população, para participar conosco no dia 23, na corrida dessa lenda aqui, o Messias Carneiro Dias, vulgo Seu Madruga. Então nós vamos estar lá fazendo uma grande festa, uma homenagem em vida, uma oportunidade única para nós fazermos. Então, confirmando aí, reafirmando a inscrição, no 678183-6988. Manda um WhatsApp para nós lá, que nós vamos organizar. Beleza, aguardamos todos vocês lá. Valeu, Jefferson, obrigado, Messias. Diretor, para a gente encerrar aqui, deixa eu só mandar um alô aqui para o meu amigo Cícero, também para a Érica, para a Gelinda e a Tatiana, que mandaram a selfie. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas amanhã faço questão de mostrar vocês aqui no nosso telão. Deu a hora, né, diretor? Cavalo que corre é cavalo que come. Eu vou garantir o mim, a boia que está na hora. Um abraço, amanhã tem mais RCN Esportes. Até mais.